Olá, mínios, não mínios, adjacências e afins. Mais uma vez aqui para externar minha visão livre a respeito de fatos e acontecimentos do Brasil e do mundo. Logo depois da vinheta, me acompanhe do início ao fim. Bem, caro amigo, cara amiga, diante de tanta expectativa de que algo de ruim acontecesse no dia de ontem, felizmente o pior não veio a acontecer. Mas não deixou de ser um dia realmente de grande vergonha para o nosso país. Embora o bom senso ou a loucura não tenha sido cometida, tendo prevalecido em parte a razão, pelo menos, de algumas pessoas que estavam no entorno do presidente da república. Mesmo assim, ele não deixou de usar o dia da independência como um grandioso palanque sicense de campanha eleitoral, se utilizando do dinheiro público e de um dia oficial em que se comemoraria o dia do bicentenário da independência do Brasil. Vejam bem o que realmente aconteceu. Logo cedo se percebe uma discussão de Bolsonaro com a sua esposa Micheque, que não queria realmente o acompanhar no carro oficial. Queria ir em outro carro e se percebe ali uma discussão meio acirrada entre o presidente e sua esposa. O presidente entra agora no primeiro carro ali, uma faixa presidencial. O presidente sai dali, né Renata, do Palácio da Alvorada. Em direção aqui ao Planalto. Exatamente. Vai passar aqui por nós. Nós estamos no Palácio do Planalto neste momento. O presidente vai passar por nós e vai seguir ali para a esplanada dos ministérios para acompanhar esse desfile, portanto, do 7 de setembro. Neste ano a gente lembra sempre que o Brasil comemora 200 anos de independência. O presidente abre ali a porta do carro. E é um caminho curto, né Paulo? Parece ser a primeira dama ali, né Renata? Sim, é um caminho curto de carro. Então é bem curtinho. O presidente sai do Palácio da Alvorada. E isso aconteceu logo cedinho, vejam bem, no desenvolver dos fatos e acontecimentos do dia que nada realmente de novo aconteceu, a não ser a ausência de autoridades importantes no país, inclusive da falta de presença de líderes políticos de países vizinhos que comumente aparecem num dia como esse, no 7 de setembro, dia da independência de nosso país, né? E por isso mesmo não houve realmente aquela organização que na realidade não se esperava que existisse, mas o que se esperava de verdade era justamente a aplicação de um golpe nesse dia. Veja bem, no palanque, Bolsonaro comete a maior gafe, a maior palhaçada quando começa a comparar as primeiras damas e se referindo a dele como uma princesa, como quem querendo dizer que a outra seria uma bruxa. Foi isso que se deu para perceber, para em seguida no seu discurso completamente sem a menor noção, para logo em seguida incitar aquelas pessoas presentes a gritar a palavra, o neologismo inventado por ele mesmo de imbroxável e começou nesse coro que ninguém acompanhou a gritar, imbroxável, imbroxável, imbroxável. Obrigado, meu Deus, pela minha segunda vida. Obrigado pela missão. Imbroxável, 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 imbroxável. Obrigado pela minha segunda vida, pela missão que me deste, E parece que até ficou um pouco sem graça, beijou a sua esposa só para dizer que estava tudo bem, mas na realidade isso foi um grande fiasco, um grande vergonha, porque esse dia era um dia que deveria ter se falado da nossa história, do grito da independência, da importância simbólica e o que realmente representou esse simbolismo para a independência do nosso país do jogo de Portugal. Era isso que deveria ter sido feito, mas ele usou justamente esse dia como um palanque político para ver se realmente incrementava a sua campanha eleitoral, mas pelo que tudo indica, o tiro saiu pela culatra. Foi isso que realmente aconteceu. Veja bem, minha gente, depois ele foi num jogo lá no Maracanã e veja que realmente que bocada ele entrou, porque quando ele chegou lá no campo do Maracanã, no estádio do Maracanã, e as pessoas perceberam a presença dele, começaram um coro, aquele já conhecido coro de sempre. Ei, Bolsonaro, vá tomar nu! VINHA! 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 V Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.